Há mais de 13 anos, trabalhando com locações... Vamos lá. A tua é essa que tá, Marquinhos? Tá. Então, desde o ano passado, no mercado... Fica aí, fica aí. Alô, amigos da Petroban! Hoje um convidado especial, meu grande amigo, Marquinhos, famoso M9. Eu botei esse apelido nele, não sei o que eu digo dizer isso. Ele fez bastante gol, só que ninguém lembra onde foi, né, Marquinhos? Pior, né? Bom, tá falando contigo na resenha da Petroban. Fala aí, meu amigo, como é que tá a tua vida? Me conta um pouco dessa tua história. Todo mundo fala do M9. O M9 é um apaixonado? Foi jogador? Não foi? Conta aí pra mim. Não, cara, não, não. Fui jogador, não, não. De maneira nenhuma. Longe disso. Longe disso, né? Sempre gostei do futebol, mas não, não... Nunca fui jogador. Marquinhos? De maneira nenhuma. Tem um cara bem relacionado, principalmente aqui na região, Camacuã, né? E tá sempre nas bocadas. Você me diga assim, Marquinhos, tem uns eventos top, ele tá lá e joga padrão, joga futebol, é vôlei, se tiver bolinha de guia, ele joga. Gosta do esporte. Mas eu queria contar que tu contasse um pouco da história. Tu começasse a tua vida mesmo na Pompeia, né? Sim, comecei na Pompeia. Isso. E mais em evidência na Pompeia. Trabalhei 13 anos lá. Trabalhei com o fundador, o seu Lins, lá, né? E fiz grandes amigos. Foi a minha escola, né? Minha faculdade profissional foi na Pompeia. Tudo na Pompis. Na Pompeia. Famosa Pompeia. Marquinhos, tu trabalha como corretor de imóveis hoje, né? Sim. É um dos mais redomados corretores de imóveis na nossa região. Esse ramo do corretor é um ramo fácil? Me explica, explica pra quem tá nos assistindo aqui na Resenha da Petro Man, porque eu tô conversando com vários setores. Como é que funciona essa chegada, muitas vezes, das empresas aqui na nossa região, essa apresentação? De que forma é feito isso? Como toda profissão, tu tem que estar preparado, tem que aprender muito, estudar, te atualizar, buscar entender o mercado. E tem muitas variáveis entre a economia, entre a economia a nível nacional, entre a economia do município, entra na questão que tu falou de empresas, entender o projeto de algumas, né? Aliás, de todas que tu vai atender, né? E a gente, essa experiência na Pompeia ajudou a ver o mercado fora daqui também. Isso auxilia bastante, assim, porque eu vivi algumas coisas vendo o Rio Grande do Sul como ele se porta, enfim, e isso me ajudou também pra algumas empresas que vieram pra cá. A gente conseguiu usar um pouco disso pra poder entender os clientes e locar eles em algum lugar, enfim, né? Mas também existe muita coisa do relacionamento, porque a gente trabalha tanto comercial como residencial, trabalho rural, então tem umas variáveis grandes, tu tem que buscar... O contato é importante, né? Isso, relacionamento. Mas no mundo virtual de hoje, a gente vinha, tava batendo um papo aí nos bastidores, né? Sim. Hoje, mesmo com o mundo virtual, o contato ainda, o contato visual, o brasileiro é muito dependente disso ainda, diferente um pouco do americano, né? O americano se adaptou a comprar tudo pela internet, o brasileiro se vai comprar um tênis, tem que tocar no tênis, né? Tem que sentir ali a textura e o... Temos muito disso ainda, né? Temos, a gente tem essa questão de pessoal, ela é muito importante e ainda mais numa cidade no interior. Então, o cliente do interior, ele tem essa necessidade, ele... Num grande centro, uma pessoa em Porto Alegre, por exemplo, vai procurar um imóvel, basicamente é pelas redes sociais que ele vai fazer todo... Mas pra fechar o negócio, ele vem aqui. Ele acaba... Não, ele acaba indo num escritório já definido. Nós aqui, tem uma grande... Está numa crescente, a gente está com muitos clientes que vão pra tecnologia, buscam nas redes sociais, acabam vendo mais site, Instagram, enfim. Mas o número de pessoas que ainda a gente atende presencialmente, que querem ir lá olhar, que querem aquele atendimento raiz, digamos assim, né? É grande ainda. Um pouquinho de carinho, né? Isso, o carinho... Atenção, o cara quer que tu explique melhor a história, até a mesma... Acontece muito, sem contar a história do imóvel, né? Estou bem falando, Marquinhos, que tem todo um enredo por trás, né? Tem, tem muito isso, né? É procurar entender o cliente. Tem clientes que são mais objetivos, eles querem, definem, tem outros que têm mais essa questão de tu entender ele, de... Há muitas pessoas que querem vender o seu imóvel, mas a família foi gerada ali, se criou ali, tem uma história longa. Então, para definir tudo isso, tem um grande trabalho de resenha, de conversa, de entendimento. Tirando a área profissional, na vida pessoal do Marquinhos. Marquinhos, futebol está no sangue, né? Todo mundo conhece o Marquinhos por ter jogo no Grêmio, no Inter, ele que está organizando futebol aqui, no tempo foi presidente do Guarani também. Essa paixão, de onde vem, cara? Coisa de piá, né? A gente se criou jogando futebol na rua, e eu falo para os gurias, assim, que é uma história bacana, que eu joguei lá junto com o Nega, o fundador do Chester. O Chester, famoso Nega. Isso, e a gente, nosso time era o São Paulo e o Santos, que o Nega tinha esses dois times. O São Paulo era o time 1, e o time 2, que era a gurizada mais nova ali, era o Santos. A gente tinha um número de camisetas limitadas, que a gente pegava e era engraçado que quando ia entrar alguém para o reserva, tinha que tirar a camiseta e dar. A gente tinha essa necessidade, né? E a gente, dali, eu comecei a jogar lá também com eles, e onde nasceu o Chester, o Nega fez uma votação lá e a gente escolheu o nome Chesterfield. E já era ali onde é o Levi? Não, não, não. A gente era... Porque a gente, eu, um pouquinho mais novo que o Marquinhos, eu peguei um pouquinho do Nega ainda, mas eu já peguei mais essa levada do Levi, da Gil. Já estava bem estruturado, a gente tinha uns eucaliptos ali, onde é os condomínios abaixo dos irmãos ali, que tinha um campo de... era terra, assim, nem areia tinha, né? Se tu caía, já saía lanhado lá, né? A gente jogava futebol 7 ali, o Nega estruturou a gente também para jogar futebol de 11, a gente chegou a disputar a Copacamacuã aqui, juniores no Guarani e no Délcio. Bons tempos de Copacamacuã. Bons tempos, né? E a gente tinha que correr para conseguir farlamento, tudo isso ele auxiliava a gente. Mas tu é desses jogadores Nutella agora, que o cara tem que buscar na porta, tu ia tão... Não, não, nós íamos, nós tínhamos que ir, né? E dali eu continuei, depois com a ida na... com a questão de... com uns 16, 17 anos, eu parei um pouco com futebol, a gente acabei tomando outros rumos e parei de jogar com a gurizada. E depois voltei, voltei mais velho, né? Voltei a jogar. Voltou mais curtido. É, mais curtido. E aí comecei a ficar mais intenso, assim, né? Aí entrou a questão do Guarani, o projeto do Grêmio lá na Arena do Grêmio, todo ano a gente joga lá. Agora tu tá indo no Inter também. O Beira-Rio a gente joga todo ano também. O Beira-Rio esse ano entrou com dois jogos anuais, né? A gente jogou agora em junho, início do mês, e vamos jogar final do ano também. Então, esse projeto aí a gente tá sempre. Jogo com a Corpo Movimento, tô jogando... E o Rogério? Isso, com o Rogério. O Rogério, por muito tempo, ele foi meu... Quando eu vinha de férias, o Rogério foi o meu physical coach, né? É. Ele que era o... Ele que fazia a minha preparação física, sempre fiz na Corpo Movimento, é um amigo meu, nunca me cobrou um real, cara. Professor, né? É um cara constrangido, cara, mas é um cara fantástico. É, é fantástico. Ele é um apaixonado pelo futebol. Eu adoro. A gente, eu tô jogando... Não que ele jogue alguma coisa, mas é ele e o Luizinho, né, cara? Cara, eles vão fazer um... Vamos mumificar, eles vão botar um na lateral e outro na zaga. Luizinho também, um grande amigo aí, duas pessoas especiais aí. E o Rogério, ele nos ajudou bastante e ele levanta essa bandeira do futebol de 11 em Gamacuã. Eu jogo também com a Juve, tô jogando o campeonato ali de salão, né, no ginásio. E jogo com o Bonito. Tu joga com o Iniesta dos Pampas? Tiaguinho, Camilhinho. Tiaguinho Iniesta, cara. Eu dei esse apelido pra ele, eu tenho que aguentar ele todo dia. Me deu uma assistência, né? Me deu uma assistência lá. Cara, não fala isso aí, porque tu não aguenta. Ele vai cortar essa parte do vídeo e vai mandar pra todo mundo. Mas a gente tem aquele chapéuzinho que tu deu nele, né? Não tem, tem guardado. Teve gente que tomou janelinha também, né? Agora ele tá jogando o Paddle também. O Tiaguinho, né? Tiaguinho não joga. Ele é da altura da rede. Joga bem, joga bem, Paddle. Joga bem. E o Paddle também é outra paixão que a gente acabou indo pro Paddle. Sou apaixonado também. E o que esses esportes, assim, proporcionam, e acredito que todos têm conhecimento disso. Se não tem, é bom a gente entender. É como a gente tinha aquele slogan no Guarani no tempo que eu fui presidente lá. É mais que futebol. E é mais que um Paddle, entendeu? É uma integração. É mais que Paddle, porque a gente tem aquele relacionamento. E esse relacionamento reflete na tua vida pessoal, reflete na tua vida profissional, reflete em toda a cadeia. As áreas, né? A engrenagem. Isso, isso. E pra mim, não tem preço isso, entendeu? Então, se... Eu sou apaixonado. Todos os projetos que têm relacionado a esporte, eu admiro, se puder, você incentivar, participar, enfim, né? E o Marquinhos incentivador do esporte ia dizer pra mim, cara, tu tem que fazer um programa. Cara, tu tem que ir lá entrevistar os caras. E mais do que justo que tá entrevistando ele nessa terceira episódio da resenha da Petromã. O Marquinhos que é um amigasso meu, cara querido, simpaticíssimo. E agora tá numa residência top, uma hora, nós vamos gravá-lo lá na residência dele. Fora daqui, né? Perto do meu amigo da Roberto lá também, né? Sou meio que vizinho ali. Só lendo aí o da Roberto. E eu tive a oportunidade de forçar um casamento pro Marquinhos, cara. E o André tá cobrando esse casamento. Verdade, verdade. Mas vamos deixar por enquanto assim, né? Não, cara, na verdade, assim, ó, eu tô, tamo junto, entendeu? Mas tu vai vir junto, tu vai vir junto, tu vai vir junto. Já tá escritando, eu tava aqui junto. Tu vai vir junto. Tá certo, Marquinhos. Mas eu vou arrastar tu e mais uns, tá? Tá, não, tá certo. Marquinhos, eu te agradeço pelo bate-papo. Imagina. Rápido, sucinto, mas contar um pouco da história dos nossos amigos aqui da região. Acho que é importante conhecer cada um pouco. E trazer essa história pra vocês, lucidar essa história também. Vocês estão acompanhando essas imagens aí na vida do Marquinhos durante todo esse bate-papo. Mas, resenha da Petromã tá aí. Programa novo, tá chegando na área. Pra bater um papo, trazer gente conhecida da nossa região. Nem tão conhecida, mas em outras áreas tem um know-how gigante. Então, acompanha a gente. Compartilha, curta e comenta no YouTube também. Facebook, TikTok, Instagram. Qualquer rede social, nós estamos que nem bolacha em boca de velha. Pra um lado e pro outro. E a gente tá em, a Flores e Marques Imóveis tá num endereço novo. Endereço novo. Bento Gonçalves, 738, junto ao posto do Triângulo. Tem dois. Vem fechar o seu negócio também. Aqui o Marquinhos é corretor de imóveis. Dedicadíssimo, conhecidíssimo na região. Sério. Faz grande negócio. Eles falam em cifras altas. O meio diferenciado. Esse é sigilo. Esse tipo de negócio é sigilo. Mas, pode vir aqui. Você vai ser bem atendido. Se viu na Petromã, fala aqui que o Marquinhos agiliza um pouco mais. Corre um pouco mais pra vocês. Beleza, Marquinhos? Beleza, irmão. Valeu, valeu. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.